Vou te mostrar aqui hoje modelos de calça, jeans e calça em alfaiataria, que ajudam a aumentar bumbum. Tem uma marca que eu conheci aqui em Portugal que se chama Salsa. Tem um modelo de calça jeans dela que é, inclusive, muito famosa e muito procurada, que tem um efeito push-up, que é aquele efeito que dá aquela empinadinha no bumbum, sabe? E ela tem um desenho, assim, um formato de coração acima dos dois bolsos traseiros, que traz esse efeito de arredondamento também. Eu tenho uma calça dessa e realmente funciona. Ele fica muito bonito no corpo e modela muito bem o bumbum. Aí, depois, fora a calça jeans, vamos em alfaiataria, né? Tudo que agregar volume pra essa região do bumbum e do quadril é bem-vindo nesse caso. Então, palas frontais e traseiras, ou que dão a volta toda, né, no quadril. Os bolsos com volume na parte de trás. Então, principalmente aqueles bolsos que têm o fechamento, sabe? Com botão, com dobras, drapeados. Tem também aquelas calças que têm elástico, né, contornando o quadril todo ou só na parte de trás, que também trazem um volume pra essa região, né? Uma coisa mais rica, um acabamento mais bonito. Tudo chama atenção pra região do quadril e favorece. Agora, uma dica final. Vocês têm que pensar, gente, que não é uma peça isolada que vai construir a melhor silhueta pra você. A gente tem que sempre levar em consideração, por exemplo, a parte de cima que você vai combinar, o tipo de sapato que você vai combinar. Tudo isso influencia muito também. Por isso é tão importante saber o seu estilo pessoal e o seu biotipo físico. Tem pouco bumbum? Me conta nos comentários o que você faz, tipo de calças, né, ou peças, partes de baixo que você usa pra valorizá-lo. E se quer estar sempre segura e bem vestida pra qualquer ocasião, não deixe de me acompanhar aqui no meu perfil.